É uma honra muito grande vir aqui até o Rio de Janeiro. A gente é... É, pelo que eu fiz a pena, a primeira banda paulista vindo a cá. É, essa é a época. Olha o Rio, olha o Rio. Mais redição pra vocês. Tonight, muda-se! Trio! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL